e está chegando o grande dia. Está chegando o grande dia. Uma grande surpresa feita pelo administrador do grupo. É isso mesmo, pelo administrador do grupo. Um, dois, três, três dias de muita alegria, três dias de muita festa, bebida por conta, whisky, cerveja, tequila, espumante, batidas, refri, sucos, churrasco, só picanha maturada e muito mais. É nesta sexta, sábado e domingo, você não vai ficar de fora, é na casa do administrador do grupo, sexta-feira a partir das vinte horas e não tem hora para acabar, de sexta a domingo, esperando por você.